Isso mesmo, Fábio. Boa tarde aí, pessoal da bancada. Boa tarde aí, todos que nos acompanham. Estou aqui na Igreja Santo Antônio, onde acontece um trabalho social aqui, muito importante aqui com as pessoas carentes. E quem vai falar com a gente é a coordenadora do projeto, a dona Cida Aires, aqui. Vai conversar com a gente. Tudo bem, Cida? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde da bancada. Nós somos da comunidade de Santo Antônio, com muito amor e carinho. A gente serve todo dia, diariamente, café da manhã e o almoço. E o nosso trabalho é todo voluntário, as equipes. Tem as equipes de segunda a sábado, a equipe do café e a equipe do almoço. E já faz há quanto tempo que acontece esse trabalho tão bonito aqui, esse trabalho voluntário tão bonito aqui na Igreja Santo Antônio? Mais de 20 anos. Teve outras equipes, né? Outra coordenação. Eu sou atual coordenadora agora, né? Já faz dois anos, mais ou menos, que eu estou aqui. Mas é muito gratificante trabalhar aqui com as pessoas e o pessoal. Tanto os irmãos como o pessoal da equipe. A gente tem um trabalho muito gostoso. Muito gratificante mesmo. Bom, e estamos vendo aqui, né? Muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, Fábio. E explica pra gente aí quantas pessoas, mais ou menos, frequentam aqui, né? Utilizam desse trabalho voluntário aqui todos os dias. De 80 a 100. São moradores de rua, são pessoas necessitadas, às vezes não tem um gás na casa, às vezes falta do alimento mesmo. Daí a gente vem aqui, a gente faz a fila e a gente não pergunta se tem casa, tem lixo, condição. Mas a gente serve o almoço, sim, todos os dias. 100% doação da cidade, dos empresários, todo mundo que ajuda. Toda ajuda é bem-vindo, né? E quem quiser ajudar, quem estiver nos assistindo aí, como que faz? Traz o alimento? De que forma faz pra ajudar aqui no projeto aqui de vocês? É, a gente precisa, se toda semana a gente tem um batalhão de comida, vamos falar bem a verdade, tá? A gente recebe doações aqui, tanto de alimentos, roupas, cobertores, cesta básica. A gente monta a cesta básica e distribui pra quem precisa. E também o almoço, a gente faz todos os dias, né? Vesquinho, a gente ganha do pessoal, né? A gente está sempre precisando de alimentos, né? E traz aqui pra gente, comunidade, portas abertas para receber as doações. E além também, Fábio, é muito importante frisar que além do trabalho voluntário, né? Das alimentações, também tem outros tipos de voluntariado aqui, né? Tem outros projetos, outro tipo de ajuda que as pessoas recebem, né? Sim, nós temos a área da saúde, né? Que vem de cada um mês, 15 dias, às vezes passa e faz todos os exames deles, passa remédio, alguma coisa que eles estão precisando, né? E nós temos também o barbeiro, que também toda segunda ele vem e faz uma filhinha de cinco, cinco por segunda, gente, que não dá pra atender todo mundo, né? E pega as pessoas e corta o cabelo, trabalho voluntário dele. Ele tem um salão, daí na segunda na folga e atende a gente, né, Igor? Quer falar alguma coisa, Igor? Bom, Igor, fala aí pra gente qual a importância desse trabalho voluntário. Você acaba cortando bastante cabelo aí, né? Durante as segunda-feiras. Então, Luiz, a gente faz esse trabalho com muito amor, com muito carinho. A gente sempre reserva, né, um horário pra estar vindo atender eles aqui na segunda-feira. E, primeiramente, Deus, né? Agradecer a Deus que ele nos dá força, graça e tá poder transbordando, assim, na vida das pessoas, né? Poder tá ajudando da melhor maneira possível. E aqui a gente, eu falo que eu me sinto em casa, né? Tanto a equipe nossa de segunda-feira como outras equipes, a gente não vê a hora de chegar segunda-feira e estar participando desse trabalho. A gente faz com muito amor e carinho. Muito obrigado, Igor. Tem alguma pergunta aí, Fábio? Alguém da bancada, o pessoal aí também? Vamos lá. Alguém da bancada quiser... Eu quero perguntar se sair daqui, a gente pode fazer uma pratinha. A Fernanda quer sair daqui e vai sobrar almoço aí pra turma. Gustavo. Parabéns pelo trabalho, que lindo, né? Maravilhoso. Parabenizassem, é um trabalho fantástico de vocês. São quantos voluntários envolvidos nesse trabalho, Gustavo? Olha, o trabalho é assim. Toda manhã tem o café da manhã, que é uma equipe do café da manhã. Acho que de três a quatro pessoas. No almoço é de cinco a quatro. E todo dia troca voluntário. De segunda a sábado, cada dia é uma equipe. Eu chamo de equipes, né? Então é bastante, entendeu? E tá sempre, assim, pessoas maravilhosas que me ajudam. Então, assim, sempre à disposição a me ajudar. A gente tá falando do universo de mais ou menos 20 pessoas voluntárias se revezando ao longo da semana, é isso? Exatamente. Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Fernanda Nery também tá cumprimentando aqui. Há 20 anos, né? Alimentando cerca de 80 a 100 pessoas por dia. Isso mostra, eu quero cumprimentar a Cida aí, agradecer o privilégio de conversar, mostrar um pouco desse trabalho, o quão humano é a nossa população, independente de Lula, Bolsonaro, prefeito A, prefeito B, o aspecto humanitário, cristão, é o mais importante. Não é isso, Cida? Isso, exatamente. Nós, é totalmente doação, né? O pessoal da Tapetininga. A gente, se não tem nada a ver com prefeitura, governo, nada. A nossa doação é voluntários da cidade que doam pra gente. É amor mesmo, né? A gente faz isso há mais de 20 anos aqui na igreja, né? E a gente tem, assim, muito carinho especial pras pessoas, né? Que ajudam a gente a servir aqui, que doam pra nós. Então, é muito gratificante o trabalho, entendeu? Como diz você, não tem, assim, pessoas Lula, Bolsonaro. Não existe isso aqui. Eu até falo aqui, é proibido falar em política. É só Deus. Parabéns, parabéns, Igor. Igor, parabéns pelo trabalho. Dona Cida, também, parabéns. Gustavão, valeu. Belas imagens aí, direto, da igreja de Santo Antônio, aqui em Tapetininga. Valeu, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado a todo o pessoal da bancada. Dona Cida tem um recado importante ainda, né? Então, gostaria de convidá-los para a festa de Santo Antônio, que vai se iniciar de 1 a 13. Tem todos os dias a Terezena, às 3 horas da tarde, e às 19 as missas. E aqui é a Hermes, vai ser muito bonito, vai ser uma festa muito deliciosa. E dia 11, domingo de manhã, às 9, teremos a procissão dos fradinhos. Todos estão convidados. Traga seus filhos, seus netos, vai ser muito importante. Uma festa muito linda, tradicional da cidade. Não podemos deixar ela acabar. Bom, que bom. Fábio, muito obrigado. Obrigado, pessoal da bancada aí. E agora é minha hora, né? Agora é minha vez também de almoçar e aproveitar essa comida quentinha aqui, hein, Fábio? Valeu. O prato está bonito, viu? Parabéns pelo trabalho. Gustavo, volte logo aqui para a TV aí. Precisamos de você aqui. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho.